E aí pessoal, tudo bem? Mais uma maquiagem inspirada no signo dos zodíacos Esse quadro incrível que a gente está fazendo E está sendo muito gostoso participar com a Brenda E expressar isso através da nossa Da maquiagem, da astrologia para vocês E hoje, inspirada em gêmeos E não podia deixar de participar também Porque tanto eu como a Brenda A gente tem ascendência em gêmeos Então a Brenda vai explicar agora mais um pouquinho Sobre esse dia de gêmeos Então eu estou aqui com a Brenda, minha irmã A gente é gêmea astral E falando agora um pouquinho sobre essa energia geminiana Enquanto em Nhares a gente entendeu Sobre plantar, sobre o início Sobre a força, esse impulso da ação Da iniciativa do começo Em touro a gente tem a importância de estabelecer raízes E agora em gêmeos a gente cria a consciência E que a gente consegue comunicar e trocar com as outras pessoas Então nasce na gente a curiosidade Que faz com que instigue a gente a conhecer e aprender as coisas Através da troca com o outro, da comunicação Então quem tem signo de gêmeos forte no mapa Deve sentir muito essa energia da curiosidade E da adaptabilidade também São pessoas que se adaptam ao ambiente Eu e a minha irmã a gente tem muito isso de ser flexível Então se jogar eu e a Bruna em qualquer grupo A gente fala com qualquer pessoa E a gente sempre teve isso muito forte nessa coisa De se adaptar, de ser flexível Então essa energia ela traz muito essa sabedoria De que não existe uma verdade absoluta E que cada um tem uma perspectiva E quanto mais a gente troca com o outro Mais a gente entende que existem infinitas possibilidades Do nosso ser Acho que você já deve ter sentido isso também Essa mente inquietante de não estar satisfeita De se interessar por tudo Até numa conversa a gente é taxado como tagarela Mas é porque a gente tem muita curiosidade Então a gente não para de falar e quer saber muito do outro E quer comunicar muito também Isso eu sinto E não focar E não foca É difícil focar Uma hora quer fazer uma coisa Outra hora quer fazer outra É uma loucura O signo oposto de gêmeos é sagitário Que vai trazer pra gente essa energia de foco Porque sagitário é o oposto disso Sagitário foca, ele tem um objetivo E às vezes é até difícil olhar para os lados E às vezes é até difícil olhar para os lados Oh, você me fazia proud Quando eu olho em você Eu posso ver a luz Que está dentro de você E todos os sons que estão fading in Quando eu woke up E eu senti essa loucura E todos os sons que estão fading in 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 Primeiro a gente vai contornar a boca E aí pra contornar a boca Você dá uma espremidinha nela Você faz assim Então você vê bem o teu desenho Do arco do cupido Do contorno da boca Daí você faz assim E contorna a boca interna Mas só o contorno, tá? Que legal As vezes é muito perdida Minha filha Tu Ela é só linda Ele é preciso Porque eu tinha que linda Eu tô linda Isso aí Agora a gente vai pintar só Os quatro cantos da boca Só o cantinho, ó Deixa o centro Centro aberto Quatro, né? Agora não precisa ficar perfeito Eu adoro essa boca Que você faz em mim Fica linda, né? É quando você faz Uma gelina gelina É Aí dá pra pegar o batom mais claro Mas a gente vai usar o iluminador Porque dá um globo E fica lindo Vou pegar com um pincelzinho pequeno Mas pode ser também um dedo Um dedo Tem jeito que é mais prático Eu prefiro pincelzinho Pra ver bem certinho Onde eu vou pôr E o seu bolo dedalhado Só no centro Onde a gente não passou o batom Se quiser dá pra passar Um pouquinho de barco Vira também Vira também Vira também Vira também Olha que eu venci assim Aí eu passei já Passe um pouquinho mais em cima Vira também Assim Você vai passar esse daqui Que ele é um rosinha E eu vou passar esse daqui Que ele é um marrom Vai ficar um gloço Ficou legal esse batom Passe em cima de tu Isso Apertar bem Que ele sentar no fundo Nossa 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 Meu patrão Entendi Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você tá gostando do quadro Não esquece De deixar seu joinha Me conta aqui nos comentários Qual é seu signo Seu ascendente Faça alguma pergunta Lá no astrologando A Brenda compartilha várias dicas Vários conhecimentos E sigam lá Legal Sério Aprendo muito com a Brenda Tenho certeza que você vai aprender bastante também Espero que vocês tenham gostado do resultado Da nossa make Dualidade de gêmeos De um olho de cada jeito Prato Dourado Eu quis trazer bem essa dualidade Pra maquiagem também Que é bem nossa cara também No fundo né Então é isso aí Espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo A gente vai ser sobre Qual que é o próximo inspirado O próximo inspirado Câncer Câncer Amamos Vamos aprender sobre o mundo emocionante É Então é isso aí gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau